Uma operação da Polícia Militar Rodoviária resultou na apreensão de duas pessoas na MGC 259, no distrito de Santo Antônio do Pontal, aí na zona rural de Governador Valadares. Dentro da casa, onde a dupla foi detida, entorpecentes, celulares e quantia em dinheiro foram alguns dos materiais apreendidos. O subtenente, meu amigo, né? Subtenente Eliomar Araújo, ele estava na sua ocorrência. Vai contar detalhes aí. Fazemos a operação policial na MGC 259, no distrito de Pontal, né? Quando deparamos com dois indivíduos, colocando em direção a viatura. Ao perceber a presença da Polícia Militar, eles retornaram invadindo uma viela, uma rua estreita. Fomos atrás, no mesmo momento não tínhamos os encontrados, fizemos o rastreamento, localizando ambos dentro de uma casa, teoricamente desabitada, mas no final vimos que não era desabitada. E foi dado busca pessoal, com o maior de idade foi encontrada uma pedra grande de crack e com o menor, uns frascos de ácido bórico e cápsulas. Questionados, eles disseram que compraram a pedra de crack por 600 reais e fariam das cápsulas, cada cápsula venderia por 20 reais. Sou conhecido nos distritos de Pontal, no meio policial. A Polícia Militar Rodoviária não está atenta apenas a trânsito, né? Estávamos atentos também a pessoas, inclusive os pedestres, que ao visualizar a equipe tentaram evadir, mas foram alcançados e conduzindo a presença da autoridade policial. Então... ...